Errei, errei, então, eu vou jogar um jogo chamado Nazishute, parece ser um jogo bem ruim, mas é a vida, eu espero que seja legal, porque eu vou estar atirando nas listas, ei. Então, o jogo Nazishute é bem medíocre, ele só carrega, ele não é muito bom, e as missões são muito pequenas, eu suponho que não tenho a minha história, não é que eu tive tempo de ver, porque o jogo ainda está carregando, enquanto eu estou fazendo essa review, eu acho que todas as missões são feitas progressivamente, enquanto o jogo vai carregando, por isso que demora tanto, mas, sei lá, acho que toda a missão é a mesma, toda a missão é muito pequena, sei lá, esse jogo não presta, compre Nazishute na Steam, principalmente quem gosta de história, que tem o Nazishute usando o Uzi, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Olha aquilo ali, mano, olha essa porra, essa porra carregando, mano. Se eu clicar, a tela fica branca, meu Deus, mano, por que o editor de mapas está aberto, enquanto eu estou na prova do jogo, eu não entendo, uma missão, puta que pariu, eu acho que acabou, acho que o computador não aguenta mais, não acho que o computador não quer que eu jogue ainda mais, mas é isso. Enfim, se inscreva no canal se você curtiu o vídeo, se quiser ver mais jogos muito bons da Steam, que eu ganhei tipo 3 anos atrás e nunca joguei, é nóis.